Vimos aqui. Vimos aqui. Estes difíceis amores. Estes difíceis amores. Estes difíceis amores. Todos os dias, a atualidade na RTPN. O rigor e a isenção ao longo de um dia cheio de acontecimentos. Hora a hora, o essencial do mundo, do país, da região, da cidade. No Jornal da Manhã, a RTPN dá-lhe as primeiras notícias do dia. Os títulos da imprensa, da rádio e do jornalismo online. Os eventos culturais e desportivos. Blocos alargados de notícias às 12, 15 e 19. Atualizam o que se vai passando no país e no mundo e onde o desporto tem espaço próprio. Numa hora de eleição, a informação em análise no Jornal das 21. À meia-noite, a RTPN faz a síntese do dia no Jornal das 24. RTPN, tudo o que precisa de saber, num mundo que não para. Rádio e do jornalismo online. Acredite no esforço. Acredite na ambição. BANIF. A força de acreditar. Acredite no esforço. Acredite na ambição. BANIF. A força de acreditar. RTPN. M de notícias. O meu futuro começa hoje. A noite é uma criança, mas eu já não sou. Já sei o que é. Curtir a vida. Descobrir o mundo. Seja em terra, na água ou no ar. Ou simplesmente ao pé de ti. O importante é acreditar que tenho o mundo aos meus pés. Chegou a conta nova geração do BANIF dos 14 aos 16 anos. Com esta conta, é fácil passar cartão a todas as vontades. E ainda se pode receber ofertas especiais. Acredite na tua energia. Conta nova geração. Acreditamos no futuro. BANIF. A força de acreditar. BANIF. A força de acreditar. Notícias em todos os sítios. Notícias a qualquer hora. A partir de 15 de setembro. RTPN. M de notícias. Notícias em todos os sítios. Notícias a qualquer hora. RTPN. M de notícias. Notícias em todos os sítios. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 JORNALISMO DE CONFIAÇA A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos então a 15 segundos de ver nascer o novo canal. Este é um ponto interessante de acompanhar no fecho desta maratona informativa. Então, nasce agora a RTP3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trio de ataque Comentários aos pontapés Quais são os três princípios fundamentais do jornalismo? Isenção, isenção, isenção Grande área, não me ver, é falta GPS Sexta às dez Grandiosa enciclopédia do Ludopédio Política sueca O princípio da incerteza John Oliver O direito e o avesso Os dois lados da justiça Horas extraordinárias Desperte para a cultura Grande entrevista Uma conversa com personalidade Os números do dinheiro Quais são os três princípios para um verdadeiro debate de ideias? Pluralismo 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 O último apaga a luz RTP3 Informação 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 RTP3 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 O mundo dos negócios Sempre gira o favor dos que vêm para lá de quatro paredes Dos que trocam o local pelo global Esquecem divisões, janelas, portas, paredes ou edifícios E fazem do mundo um open space A PT Empresas apresenta o Cloud Office 5.0 Um pacote inovador de software e serviços Que permite trabalhar sem preocupações quando e onde precisa Adir ao Cloud Office 5.0 e faça do mundo um open space PT Empresas Uma marca do Grupo Altice RTP3 É carrão Obrigado Tem Wi-Fi? Não Não sabes controlá-lo pelo telemóvel Mas pede ajuda automaticamente em caso de acidente, certo? Porquê que não compraste um Opel? Opel Astra Com onde estar incluído Odd Spot Wi-Fi Aplicação para smartphone Resposta automática em colisão e assistente pessoal Opel Astra Desafia a classe de luxo Aproveita a oferta especial de 4.250 euros RTP3 Quando Kennedy disse que vamos ter um homem na Terra A ideia, a ideia de que isso poderia ser verdade Foi absolutamente impossível Isso me lembra de um momento em que o nosso mundo pensava que podíamos fazer melhor E pensava que podíamos chegar para as estrelas e que podíamos chegar a elas RTP3 Não parece, mas contamos já 20 anos Não pode ser Contas feitas são mais de 175 mil horas de reportagens Fazer história em direto Debates Albo Dr. João Chapai, muito obrigado por vir à FDP Interessalidade E entrevista Ouvimos contos que não se repetem E repetimos contas até baterem certo Noticiámos momentos Foi os mais importantes Muito agitados E estivemos atentos aos múltiplos ângulos Da realidade Estivemos a contas com a decepção E... Mas sabemos que vamos contar Mais glórias louras Para a vida Por Portugal Sempre com privilegia A nossa São-nos as carreiras incríveis É uma medalha sem dúvida muito especial Tenho jeito para a minha mãe Porque isto basicamente é a minha vida E o conto não acaba aqui Pode continuar a contar connosco RTP3 20 anos Bem contados Estamos a contar as horas Receber toda a sociedade Para desvendar os segredos que há de contar Prestamos contas ao país E contamos explicar a despesa Dividimos a conta por três Para contarmos com a melhor tática É hora do seu clássico Primeiro trio de ataque Damos conta do estado do país E contámos-lo em direto Porque o mundo não para E a única constante é a promessa Que lhe fazemos Pode continuar a contar connosco RTP3 20 anos Bem contados Contámos-lhe o inédito Yes we did Yes we can Vamos mostrar-lhe Aquilo com que Não conta Contou connosco Quando a desilusão Se transformou em glória Contámos-lhe o dinheiro Para apretar contas Temos conta das fotos das ruas Cujo é Ainda esterco a contar E contamos permanecer Neste rumo São já duas décadas De história contadas Com o rigor que Nos distingue E nos deixa fazer Esta promessa Pode continuar a contar connosco RTP3 20 anos Bem contados Como há sempre tanto para contar Passámos da sala de estar Para o bolso do casaco Saltámos da manchete do dia Para a notícia do momento Acertámos contas com o passado E contamos mostrar-lhe Como será o futuro Através dos perientes olhos De quem está Há 20 anos A fazer-lhe chegar a informação Em que pode confiar Por isso Deixa-nos esta promessa Pode continuar a contar connosco RTP3 20 anos Bem contados As forças de coligação Chegaram a Bagdad no início de abril Da queda de Saddam Hussein Milhares de iraquianos A situação na CID Continua O pesadelo vivo Trump e Kim Jong-un Procuravam ficar bem na foto O coração da ilha paradisíaca de Bali Nem na Indonésia A polícia não perde tempo E dirige-se para o local Na altura Estariam 360 estudantes Na Universidade de Cariça Um caminhão desenfriado Ativeu-se sobre a multidão Que sembrava o Dia de França A água invadiu a terra 80% da cidade está inundada A segunda explosão Deu-se no edifício da central de Fukushima Com mais de 200 mortes Milhares de feridos O Pobre Vieira mantém todos Em alerta O melhor campeonato da Europa Do futebol Do sempre É um orgulho Ser o vosso porta-voz Ser o vosso capitão O que é o morte do? O que é o morte do? O morte do? O morte do? Pactos em relação aos incêndios de Pedro Alvombrante e de Outubro de 2017. Unidade e gratidão. Tantas vozes se ergueram em torno de uma causa. A polícia atingiu-te e saiu das ruas, mas os manifestantes nem por isso. A polícia atingiu-te e saiu das ruas, mas os manifestantes nem por isso. A polícia atingiu-te e saiu das ruas, mas os manifestantes nem por isso. Informação de confiança. Rtb3. 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 Informação de confiança.